Lucas ZS, solta a putaria, porra! Tu tá com dor de cabeça, com febre passando mal Porra nenhuma, tu tá com falta de porra Tá com o pau nessa filha da puta Tá com o pau nessa filha da puta Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai tomar no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Lucas ZS, solta a putaria, porra Tu tá com dor de cabeça, com febre passando mal Porra nenhuma, tu tá com falta de porra Porra nenhuma, tu tá com falta de porra Porra nenhuma, tu tá com falta de porra Tá com o pau nessa filha da puta Eu peço a porra filha da puta Eu peço a porra filha da puta Eu peço a porra filha da puta Cheio de tesão, na onda do lança, muito louco de balão